Você endoideceu meu coração E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Limpa, doce, saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Limpa, doce, saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Você, você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Você, você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço é o teu amor E agora o que é que eu faço é o teu amor